O vento ou a subia, escondido no seu foco, quer de noite, quer de dia, são em todos os seus trindões. O vento ou a subia, o vento ou a subia, a luzidade, o saudade, me ouvi cantar como o pio trói. Terra bela, tão desejada, casas sigelas de tempo caiada, eu nunca esqueço que postes meu peço, ruim do cantinho desta pátria amada. O vento ou a subia, o vento ou a subia, províncias com tradições, e me nada no amor, cantam, o vento ou a subia, 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 Asas singelas de branco caiada Eu nunca esqueço que postes meu peço Lindo cantinho desta pátria Muito obrigada a todos desejamos o amor que a gente regressa a casa